Oi mulherada, bem-vindas ao meu canal, eu sou a Farrotes Vou aproveitar hoje, vou limpar ali, ó, tudo, tá vendo ali tá tudo sujo, a cozinha tá suja O fogão tá sujo, acabei de fazer uma pipoca, parrafinha Então eu vou limpar ali tudo, lavar a louça, levar vocês pra lavar comigo E vou fazer uma banana real, vocês conhecem a banana real? Vou levar vocês pra fazer Só que eu vou fazer um pouquinho diferente A banana real, geralmente, normalmente é a banana da terra Não sei como é chamado aí, aquelas que cozinha, sabe? Aqui é a banana da terra, no interior é a banana café Então cada um no lugar, às vezes, pode mudar o nome Vou fazer e aí vou mostrar pra vocês Eu vou colocar queijo, que geralmente não se coloca Mas eu tô enfeitando, né? Porque é a banana da terra com queijo Que é muito gostoso E canela, então eu vou fazer isso Então bora agora limpar, já te chamo Se inscrever, deixar o seu like e continuar o vídeo, tá bom? Vamos lá com isso Eu vou pedir uma pizza pra gente comer Mas eu não sou muito de pizza, não Me deu aquela vontade de fazer A banana real O único problema dela é que é frio O problema não é que fica gostoso, né? E eu vou fazer, porque eu tô pensando, gente Que eu vou começar Pra quem não sabe, eu faço Eu fiz muito tempo reeducação alimentar Parei Devido à pandemia E aí tô engordando de novo E tô querendo voltar a fazer reeducação E tô fazendo essas frituras Pra me despedir Vou limpar logo Fogão E eu faço isso Não tá tão sujo É só um pozinho, ó Pra vocês virem Só um sujeirinho que eu fiz pipoca Eu gosto de limpar tudo Primeiro Bancada Fogão Pra depois dar a louça Agora as bancadas ali É só tirar o pão, viu, gente Porque tá Tá no limpo Minha 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 boca Meu avental Aquela de dar a louça Porque Eu não vou me sujar Né, minha filha Não tem uns negócios aqui Que eu tenho que lavar Eu vou usar isso aqui, ó É Multiuso Com álcool Ele vai deixar essa pedra Brilhando Tem outros vídeos aí Que eu mostro Como é que eu limpo Tipo Faxina O grosso Como é que eu limpo Granito Com cera Automotiva Já tem um vídeo aí Mas Ou no geral Assim, dia a dia Eu limpo com isso aqui Já Antes de lavar a louça Eu vou logo varrer o chão Porque aí Eu vou molhar Então eu vou tirar logo A sujinha Bora pra louça agora Porque Quando terminar a louça Eu limpo o chão E vou fazer minha Banana real Que é o que interessa E eu faço assim Pego a pia Tudo desafio Tudo desafio Porque aí você Economiza água Enquanto você vai lavando Os de cima Já vai molhando Os de baixo E vai Amolecendo a sujeira E aí E aí E aí Do lado a gente partiu no meio, abriu no meio Limpei, e aí vou pegar isso aqui, ó Eu vou procurar alguma coisa pra colocar na caixa, alguma coisa, caixa de leite que tiver Que tiver aí vazia pra colocar aqui dentro da caixa pra descartar com segurança As pessoas que catam o lixo não se machucam, né gente? Eu vou procurar alguma coisa aí pra enrolar, se não tiver eu enrolo no papel Várias rolas, mas eu vou arrumar Achei aqui, ó, essa caixa eu pisei, eu já tava pronta pra ir pro lixo, né? Que eu piso pra ela amassar mais, que também fica mais maleável Dei uma pisada nela, e aí eu vou enrolar ele aqui agora pra jogar fora Vem, deixa eu ir aqui Vem, deixa eu ir aqui Vem, deixa eu ir aqui Sem risco, sem perigo Aqui no... ó Sem perigo de ponto de se cortar Agora tudo limpinho, vamos fazer a nossa banana real Vou mostrar a vocês o que é que eu vou precisar Aqui, ó Essa massa é massa de pastel Eu comprei pra fazer rondela, isso aqui eu não fiz ainda Era pra fazer fim de semana hoje ou ontem e não fiz, nem vou fazer Agora não Mas eu vou fazer pouquinho, pouquinho a banana real Vai sobrar bastante, porque aqui tem muita coisa Eu vou usar aéron Queijo E a banana da terra Então tá só metade, porque eu tirei mais cedo Eu tirei metade pra fazer o recheio da tapioca Se vocês quiserem, vocês colocam aí nos comentários Eu quero a receita da tapioca com recheio que eu faço, tá? Porque a banana real aqui, tradicional É só a massa do pastel A banana A açucarada E a canela Uma Duas Três Quatro Vou ter que usar essa banana toda, senão vai estragar Vou partir fininho Vou partir dez pedaços de queijo Foram dez quartias de banana Dois Eita Quatro E sai fininho Quatro Seis Um, dois, três, quatro, seis Oito Dez Um pouquinho de açúcar refinado Pode ser outro açúcar também, né? Porque eu tenho um refinado E canela Mistura aqui Ó Eu abri, você não pode deixar ela muito gelada não, senão ela Ela quebra toda Hum Ué, eu amo essas comidas agridoces Amo Doce, salgado, sabe, junto Vou colocar aqui no plástico Porque é só tirar o plástico para onde eu for fritar Espero não esquecer Não me deixem esquecer Um Dois Fortalecer a amizade Deixa bem medinho assim E vou fazer assim com todos, tá? Mesma coisa Vou fritar tudo, gente Eu vou fritar quatro Banana real Quatro Não dá acho muito Que é só para mim Rafael Pediu pizza e acabou de chegar a pizza Então Eu pensei que ia demorar Por isso que eu resolvi fazer Mas não desperdica, não Eu vou guardar as outras Na Na parte fria Da gelatina A quantidade que eu coloquei Não vou colocar tanto assim E não deixe o óleo muito, muito, muito quente Porque Vai queimar Por fora Olha A vasilha para colocar que sobrou Precisando de válido Tá pro velho, gente Tá pro velho Tá precisando Tá sem Enquanto isso, olha ali, tá esquentando Olha Não posso esquecer De jeito maneira De tirar o plástico Senão não vai dar Vou tirar o plástico Fiquem de longe aí Pra não espirrar em vocês De longe aí, garotas Eu não gosto muito de queimado não, viu Vou colocar aqui Eu tenho escumadeira, mas a escumadeira é quase do tamanho dessa panela Vai dar certo Ai, gente, que lindo Eu só não gosto dele, é assim queimado Prontinho Vou botar na mesa e mostrar pra vocês Como ficou E a Rafa já tá ali comendo a pizza, viu Que esse aqui eu vou jogar uma Aquele açúcar Tá estourando aqui Aquele açúcar com o canel Vou jogar pra cima Vamos lá pra mesa Eita, gente Espera aí Deixa eu mostrar aqui a vocês Vou tirar esse negócio aqui Porque eu não sou obrigada a ficar de alventar, né Mostrar a mesa a vocês A pizza A gente vai sentar agora pra comer Olha que delícia Que sabor é esse, amor? É calabresa com frantiza Esse aqui E esse aí E esse aí E a borda de isso e o queijo Que queijo são? Cinco queijo Senta aqui Bora Que delícia Olha Vou abrir pra vocês verem Que delícia, ó É muito Ai, amor Que delícia Nossa Aperfeiçoei a banana real Olha como eu como a pizza, viu Tô muito americanizada Que pizza gostosa Amor Pra gente acertar uma pizza aqui Nesse bairro Demorou, viu E nem é do bairro Essa daqui, não? A pizza é gostosa Mas eu prefiro a banana real Já tô cheia Eu não aguento comer queijo Muito inchado Enche tudo Passar logo a vontade de comer Comi só metade Mas é muito boa E a gente vai ficando por aqui, ó Barriga cheia já Sobrou com um monte Pizza, rapaz Praticamente comeu todo sozinho Né, moça? Nem comeu a banana real É pra depois Depois que a hora que tá fria? Deixa eu dar uma sentada aqui Exagerou Na pizza pizza Não exagerei, não Eu comi até menos O que eu costumo comer Só que Ela é caprichada mesmo Encheada A borda dela é caprichada Espero que vocês façam a banana real E me marquem E me falem o que vocês acharam Tá bom? Até a próxima Deixa o seu like E se inscreve no nosso canal Vou deixar aqui, ó Se inscreve aqui E assiste os outros vídeos Que eu vou deixar aqui, tá bom? Tchau Tchau, rapaz